O que não dá mais o lugar e eu não posso mais falar Já que o brilho desse olhar me caixou E me pregunto o que você ficou, o que você ficou, o que você ficou, a sua voz me gostou Chega de querer chorar, tô preso de ansiedade e se perder e se amar E tudo aquilo que é viver, eu quero mais, leve a mim, que essa vida entre a mim Como se fosse o sol, o que eu vejo em uma olhada, quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rascando, tomando o meu corpo e então eu Chorando, sorprendendo, rascando, adorando o meu corpo e então eu Vem pro mão alucinar a infiança Vem pro meu amor, vou se derramando Não dá mais o lugar Não dá mais o lugar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL